Música Olá, bom dia. Em Manaus são 10 horas, eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. As matrículas para os novos alunos da rede pública de ensino começam no dia 14 de janeiro. Quem já é aluno tem a rematrícula feita automaticamente. 180 mil novas vagas estão disponíveis nas escolas da rede pública estadual e municipal. O número de vagas é relativamente igual. Todo ano nós repetimos porque há uma entrada e uma saída. Nós estaremos nas escolas do estado oferecendo quase 209 mil vagas distribuídas nos diversos segmentos de atendimento. De primeiro ao quinto, de sexto ao nono, de educação de jovens e adultos e para ensino médio. A matrícula para os novos alunos vai estar disponível a partir do dia 14 de janeiro. E não vai ser necessário filas na porta das escolas, já que o atendimento é descentralizado. Esse ano a gente volta a ressaltar para a população que não precisa, aliás, não deve ir. Porque você está pleiteando uma vaga para uma determinada escola, se você for ficar numa fila, você corre o risco de perder essa vaga. Porque o sistema é interligado. A pessoa vai estar no lugar sem fila e vai acessar o sistema mais fácil. A rematrícula é automática? Já os novos alunos devem fazer a matrícula por meio do site matriculas.am.gov.br. Vocês vão identificar que hoje a nova tecnologia é totalmente diferente, muito mais moderna, muito mais simples do uso. E o que muda é o processo. Vai ser permitido agora que os responsáveis façam o seu cadastro e possam adicionar aos alunos que vão fazer as reservas no período indicado pelas duas secretarias. As aulas começam no dia 6 de fevereiro de 2019, nas escolas da Rede Estadual e Municipal de Ensino. E as inscrições para o Bolsa Idiomas da Prefeitura de Manaus já estão abertas. Quase 15 mil vagas são ofertadas. E dessa vez, cinco novas línguas estrangeiras foram incluídas no programa. O evento contou com a presença de professores e coordenadores das instituições parceiras. O edital foi lançado na tarde desta terça-feira e é coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socio-Educacional vinculada à SEMAD. Terão oferecidas 15 mil bolsas entre integrais e parciais, de 75% e 50%. 814 são reservadas para pessoas com deficiência. Anteriormente nós tínhamos o inglês e o espanhol e agora com mais cinco idiomas para fazer com que a população tenha capacidade e acesso a essas línguas que hoje em dia é tão importante ser bilingue no nosso mundo globalizado. Ao todo, 11 instituições são parceiras do programa. Para participar, o candidato tem que morar em Manaus e ter mais de 16 anos e uma renda familiar de até dois salários mínimos e meio. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do portal da ESP até o dia 28 desse mês. O deputado estadual eleito, Saulo Viana, preso na última sexta-feira pela Polícia Federal, deve ser solto na manhã de hoje porque a prisão temporária dele não foi prorrogada e nem convertida em preventiva. O futuro parlamentar foi preso por suposto envolvimento em esquema de corrupção passiva e violação do sigilo funcional com informação de dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o TRE, apesar de ter sido preso, o candidato eleito deve ser diplomado normalmente na próxima segunda-feira. Grupos familiares e empresariais participaram de um evento voltado para o bom desempenho da empresa com orientações de como gerir e ainda seguir as tendências do mercado. O Sidney é superintendente de uma empresa no ramo alimentício. O empreendimento começou em Manaus com uma barraquinha de pastel, mas o negócio cresceu e a barraquinha deu lugar a restaurantes que hoje geram emprego e renda em vários estados do país. Vem expandindo, vem abrindo novas unidades. Chegamos a Belo Horizonte agora em 2018. 2019 tem novidades aí também, possivelmente mais uma loja com marca nova em Manaus. E estamos estudando outras praças, deve vir mais umas duas lojas em 2019. São resultados como este que o Fórum de Governança Corporativa e Empresas Familiares busca. É o segundo evento que reúne vários empreendedores da região norte aqui no Amazonas. Eles discutem o segredo do sucesso. Um deles está diretamente ligado ao uso da tecnologia. A redução do custo da tecnologia, do armazenamento de dados e o aumento, na mesma proporção, dessa capacidade de armazenamento de dados, estão fazendo com que surjam empresas gigantes, já nasçam gigantes com mercados globais. É o caso do Uber, Airbnb e Netflix e outras empresas, outros gigantes aí dentro do mercado. Fica mais claro os papéis que cada sócio, de cada integrante da empresa, tem diante do trabalho, do fortalecimento do negócio. O evento também é de cunho social. Todos os anos a inscrição é um valor simbólico que é doado para uma de duas instituições de caridade, como aconteceu hoje. Nós tivemos aqui duas instituições que receberam trabalhos belíssimos com mulheres vitimizadas, com crianças e também com pessoas com paralisia cerebral. Motoristas do aplicativo 99 Pop participaram nesta terça-feira de um treinamento de segurança e prevenção a assaltos no trabalho. Foi depois de alguns assaltos e até mortes que a coordenação da plataforma decidiu aproximar os colaboradores para dar dicas de segurança no trabalho diário. Cerca de 80 motoristas participaram do evento neste hotel da Zona Sul de Manaus. O objetivo da palestra é trazer aos motoristas do aplicativo Dicas de Prevenção no dia a dia. A grande novidade hoje é a instalação de câmeras dentro dos veículos como forma de segurança. Caso ocorra um incidente, a gente consegue ter todas as informações a respeito daquela corrida, imagens até para poder auxiliar a polícia em casos mais sérios. As câmeras ainda estão em fase de testes e foram instaladas apenas em alguns carros. O aplicativo também possui o sistema de inteligência artificial que pode prever incidentes antes mesmo que eles aconteçam. O motorista diz que a segurança dentro do veículo melhorou. Em primeiro lugar, eu preciso absorver o máximo possível para que, em primeiro lugar, eu me sinta seguro. Para depois passar isso até para o próprio cliente. Além da novidade, os motoristas também receberam dicas de locais seguros para guardar os objetos no carro. Alertas sobre os pontos mais perigosos de Manaus, identificar os golpes mais comuns de grupos criminosos, além de como agir em situações suspeitas. A expectativa de vida do amazonense está abaixo da média do país. O dado foi divulgado pelo IBGE. Mesmo assim, aqui no estado, encontramos uma pequena parcela de idosos que ainda conseguem viver acima dos 90 anos. A expectativa de vida do brasileiro foi atualizada. Ela continua crescendo. Saiu de 45 anos na década de 1940 para 76 anos, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE semana passada. As mulheres continuam vivendo mais que os homens. A expectativa da vida é a divisão do número de nascidos vivos num determinado dia com o número de mortes naquele dia. Por conta disto, com a nossa população em relação à população brasileira, é ínfima. Nós temos a expectativa de 72 anos de vida no Amazonas. É a sexta em relação às outras que tem, por exemplo, Santa Catarina, que tem 79 anos. Mais do que a população brasileira como um todo. Mesmo assim, ainda vivemos menos que a média nacional. Só uma pequena parcela de idosos aqui do estado é que consegue viver acima da expectativa de vida do brasileiro. É que eles estão no interior do estado, onde tem um ritmo bem diferente de quem mora na capital. Eles não se estressam porque não tem luz nas comunidades. Eles não ficam sendo bombardeados com notícias negativas pelos meios de comunicação. Eles dormem mais porque não tem luz. Eles dormem cedo e acordam cedo, mas dormem mais do que o necessário. E a dieta é fundamental. Eles só comem peixes, frutos da floresta e mandioca. Ao contrário do resto da população, que come trigo, que é um dos quatro pós-brancos que matam. Mas aqui em Manaus encontramos idosos muito acima da expectativa de vida nacional. Dona Rochinha tem 85 anos e seu Israel, 93. Segundo eles, o segredo para tanta longevidade tem a ver com o novo estilo de vida que adotaram ao chegar na terceira idade. Aqui eu me interto muito bem, aqui eu vivo uma outra vida de alegria. Não dá tempo para pensar em doença. É o que eu aconselho para os meus amigos que não vêm para esse lugar tão gostoso. Não fique em casa. Venha se divertir também. Eu caminhei a passos largos. Comecei, fiz 30, 60, caminhei para os 90. Agora eu vou caminhando a passos lentos para os 100, para chegar aos 100 e para nesse pique. E é isso aí que eu estou feliz, 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 feliz. Que felicidade, né? Você vai conhecer agora a história de um jovem atirador. É isso mesmo. Ele tem apenas 18 anos e já é campeão brasileiro de tiro prático. E apesar de ser um atleta promissor, eles sempre esbarrem o problema já conhecido. A falta de patrocínio. Mário Barbosa Neto. Atleta da modalidade tiro prático. Amazonense. Universitário no ramo de engenharia. Mas a paixão do garoto é ter alvo, concentração, mira e tiro certo. Começou a treinar com arma de ar comprimido. Aos 12, teve permissão judicial e começou a participar de campeonatos. Um dos meus sonhos é virar um atleta que vive só do tiro, um atleta profissional. Hoje eu faço faculdade, mas assim, o tiro sempre me ajudou em várias questões. Por exemplo, foco, concentração, serenidade. Então, o tiro nunca veio a me atrapalhar, sempre veio a somar na minha vida. O maior incentivador do Mário Neto foi o próprio pai, que também é um apaixonado pelo tiro prático. E olha que hoje o jovem tem 18 anos e já é campeão brasileiro. E ele começou bem cedo, com apenas 10. Eu comecei a ver que ele começou a se interessar e vir para o clube comigo e acabou despertando essa paixão nele. E a gente começou a verificar a segurança do esporte, outros pais vindo, trazendo filhos para brincar. Uma brincadeira extremamente saudável e que serve de ensinamento para a vida. Então, a partir desse momento, a gente decidiu, conversei com a mãe dele, a gente decidiu iniciá-lo no esporte. O jovem treina no clube de tiro na rodovia M010, que liga Manaus a Itacoatiara. No Amazonas, existem pelo menos 50 atletas de tiro prático. Ele acredita que a modalidade precisa de mais incentivo. É muito difícil conseguir patrocínios, apoios, justamente por se tratar de arma de fogo. Então, ainda tem muito preconceito. É uma das nossas lutas diárias, conseguir passagem, conseguir algum incentivozinho para participar dos campeonatos. Até porque, querendo ou não, nós estamos longe do Brasil. A gente está no norte e as competições geralmente são no centro-oeste, são no sul. E a gente sofre um pouco com isso. Apesar do pouco investimento, as vitórias são muitas. Ele é tricampeão brasileiro na divisão estandarte categoria júnior, bicampeão brasileiro na categoria light, campeão pan-americano júnior e terceiro colocado no campeonato mundial realizado na França no ano passado. Garoto de sucesso. E ele mira em conquistas ainda maiores. Muito sucesso para ele. E daqui a pouco, às 10h50, tem o programa da comunidade, o Agora. E a Márcia Lasmar já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Quais os destaques de hoje? Bom dia, Gabriela Moreno. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Hoje, no nosso programa da comunidade, a gente vai trazer para você que partes de um corpo têm sido encontradas na cidade, mais especificamente na Zona Sul. Na Matinha e no São Jorge também foram encontradas partes desse corpo. E a polícia está tentando meio que descobrir de quem é o corpo, por que esse corpo foi encontrado assim, despedaçado. E a gente vai trazer os detalhes dessa notícia hoje no nosso programa da comunidade, porque é uma incógnita, ninguém sabe o que é que está acontecendo na cidade e o motivo desse corpo ter sido encontrado assim, aos pedaços, literalmente aos pedaços. A gente também vai trazer que três homens foram presos enquanto planejavam assaltar uma casa de câmbio. Detalhe, essa casa de câmbio funciona dentro de um condomínio de luxo na cidade e a polícia conseguiu interceptar os três homens, como você está compreendendo as imagens, momentos antes deles roubarem essa casa de câmbio. No nosso programa da comunidade de hoje, hoje é quarta-feira, tem agora consumidor, sim, no nosso programa. O doutor Jaime Benchaia vai tentar resolver uma questão. Uma consumidora, uma cliente da Amazonas Energia, fez um acordo judiciário, um acordo jurídico, a partir de uma reclamação de uma conta altíssima de luz e foi feito um acordo, só que a concessionária de energia elétrica não cumpriu esse acordo e cobrou de novo uma conta que já tinha sido discutida judicialmente. O doutor Jaime Benchaia vai esclarecer essa situação e como proceder em casos como estes. A gente também tem na nossa quarta-feira a Ed, que vai trazer mais uma receita saudável no nosso quadro Menu Saudável do programa Agora. E hoje ela vai ensinar a fazer uma torta de chocolate, acreditem, no programa da comunidade de hoje. Gabriela Moreno, já estou ansiosa. Você sabe que hoje é o único dia em que o Emerson Santos entra na minha casa agora, que ele sempre vai comer lá na casa das pessoas, e eu não fico com inveja aqui no estúdio porque eu como a comida da Ed. É assim. É, mas dá uma pontinha de invejinha mesmo, doença, né? Dá, dá sim. Obrigada, Márcia. Obrigada, Gabriela. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, na página do Em Tempo, no Facebook e no YouTube, no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso número no WhatsApp, que é 99207-0090. Um ótimo dia para você. A gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho